Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixam relembrar Tomada que eu não fique a esperar em vão Por ela que me fez chorar Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixam relembrar Tomada que eu não fique a esperar em vão Por ela que me fez chorar Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Diga a ela pra não me deixar triste assim Do que eu acho que é que é que é que é isso